Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 17 minutos e a Prefeitura de Combatão alterou o horário de vacinação no Centro Esportivo Pita. A medida tem como objetivo atender os munícipes que não conseguem ir ao posto no horário comercial. A Elisângela Bezerra nos traz mais informações. Para atender aos munícipes que não conseguem se vacinar contra o Covid-19 durante o horário comercial, a Secretaria de Saúde alterou o horário de atendimento do Centro Esportivo Pita. Até sexta-feira, a vacinação no Pita será feita da 1 da tarde até as 7h30 da noite. Nas unidades básicas de saúde, onde a imunização é realizada, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 4h da tarde. E Cubatão é uma das cidades que foram contempladas com o programa Praça da Cidadania, que vai oferecer cursos profissionalizantes em uma área de 5 mil metros quadrados para a prática de esportes e lazer, lá no Bolsa 9. Confira. Cubatão foi anunciada essa semana como uma das cidades que receberão uma Praça da Cidadania, programa do governo do Estado, que oferece soluções integradas nas áreas da educação, economia e ecologia. O objetivo é promover a cidadania e a inclusão social em espaços de extrema vulnerabilidade. O secretário de Assistência Social, Sebastião Ribeiro, o Zumbi, explica como funciona o programa. É um projeto que o governo do Estado fez a junção da programação que eles tinham no Fundo Social, desde a escola da moda, desde as oficinas de concerto de moto, da padaria artesanal, isso era espalhado pelo Estado. O que o governador fez? Juntou tudo isso num processo só para dar cidadania às pessoas. Então, a Praça da Cidadania também, além de ser uma praça que vai qualificar as pessoas, para o mercado de trabalho e na geração de renda, também vai ser uma praça. Ela tem o conceito de lazer. Então, ela vai ter desde pista de skate, quadra de futebol, quadra de outras modalidades, praça de alimentação, serviço social, onde nossas equipes entram lá, e cultura. Então, você tem envolvido aí não só o social, mas o esporte, a cultura e o lazer. E é aqui, nessa área de cerca de 5 mil metros quadrados, que em três meses, começará a construção do espaço que vai oferecer oportunidade de crescimento profissional, área de convivência, esporte e lazer para a população cubatense. A nossa escolha do Bolsão se dá exatamente porque a ideia do governo municipal nosso é descentralizar o serviço público. Então, outrora, você tinha uma fábrica da comunidade, no centro, ao lado do Senai. Então, as pessoas tinham que vir de todas as áreas da cidade para o centro, gastando dinheiro, tempo, etc. Agora, com esse projeto, aquela região, região dos Bolsões, Bolsão 7, Bolsão 9, Bolsão 8, Jardim Real, toda aquela região vai ser beneficiada com a Praça da Cidadania, onde também as pessoas de outras regiões vão poder se deslocar para lá, elevando o poder público para onde as pessoas estão. Visando a geração de renda e o desenvolvimento da economia local, o programa vai oferecer mais de 20 cursos profissionalizantes, que são desenvolvidos pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com o Centro Paula Souza. Além disso, também serão ofertados os serviços do Centro de Integração e Cidadania para emissão de segunda via de documentos. Para o secretário, a chegada da Praça da Cidadania será motivo de orgulho para os cubatenses. O que a gente está trabalhando hoje no governo municipal é melhorar a autoestima do cubatense. Santos tinha quatro Bom Prato, Cubatão não tinha nenhum. Os cubatenses se sentiam com a autoestima fragilizada. Agora, nós temos o melhor Bom Prato da Baixada Santista, o oitavo no Estado de São Paulo, com a Praça de Lazer do lado. Mas essa Praça da Cidadania, que das nove cidades, Cubatão vai ser a primeira a ser inaugurada. E a cidade que era referência, que é Santos, tudo vinha para Santos, agora primeiro vem para Cubatão e depois para Santos. Então, eu chamo a população de Cubatão, valorize a nossa cidade, valorize, se sinta valorizado, porque o que a gente quer é que você se sinta impactado positivamente. Chega de a gente ficar olhando só as cidades vizinhas, com todo o respeito, é claro, mas nós também temos gente aqui capazes e inteligentes para se superar e muito. Com o apoio das empresas Ecovias e Ecopistas, a entrega do projeto está prevista para o primeiro semestre de 2022, em data ainda a ser divulgada. Dinheiro em caixa, licitação na rua, trâmites burocráticos todos superados, então Cubatão está pronto aí já para iniciar as obras, dentro em breve. Com certeza, secretário, a vinda do programa aqui para a cidade vai impactar positivamente a vida de milhares de cubatenses. E o saque-aniversário da Caixa Econômica Federal já está liberado para quem nasceu entre agosto e dezembro. O José Mário Alves nos traz mais informações. E olha, a Caixa Econômica Federal liberou mais cinco parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador que aderiu ao modelo saque-aniversário, que é destinado para o cidadão que nasceu agora dos meses de agosto até dezembro. Isso porque o saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, sempre no mês de aniversário. Os valores do saque-aniversário ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Caso o trabalhador não retire o recurso até essa data, o valor retorna automaticamente para a sua conta do FGTS. A Caixa acabou de divulgar a tabela com o calendário de saques até dezembro. Instituído em setembro de 1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito trabalhista que funciona com a arrecadação de 8% do valor do salário. A quantia é depositada em uma conta-poupança vinculada ao contrato de trabalho do cidadão que pode reivindicar. Porém, para ter acesso aos recursos, são necessárias algumas condições, como na demissão sem justa causa, que permite o resgate integral do valor disponível no FGTS. Já no saque aniversário, que é distribuído anualmente no mês em que o trabalhador nasceu, recebe apenas parte do saldo disponível no FGTS, mas impossibilita de receber o saque rescisão. Em caso de demissão sem justa causa, em que o trabalhador tenha retirado o saque aniversário, ele terá direito apenas à multa, de 40% do valor disponível do FGTS. Também no saque por aposentadoria, com o acesso aos saldos de suas contas ativas e inativas do FGTS, sob algumas condições. Caso queira seguir no mesmo emprego, ao se aposentar, o trabalhador pode realizar o saque mensal dos valores, mas se quiser trabalhar em outra empresa, só terá acesso integral ao FGTS, caso seja demitido sem justa causa. Ou ainda, por doença grave, nesta última modalidade, é permitido solicitar o saque dos saldos do FGTS para ajudar no tratamento de doenças graves, como câncer, HIV, doenças terminais, entre outras, que são aceitas pelo governo federal. 18 horas e 25 minutos e hoje os termômetros registraram um máximo de 26 graus. Bastante calor para um dia de inverno, mas amanhã o clima fica ainda mais quente e seco. Confira na nossa previsão. Esta terça-feira será o dia mais quente da semana. As temperaturas sobem consideravelmente, registrando mínima de 17 e máxima de 32 graus. O dia amanhece com sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para rajadas ao longo do dia. A umidade relativa do ar continua abaixo do ideal, variando entre 23% e 63% apenas. Está aí então, terça-feira, com umidade abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde. Então, redobre os cuidados com relação à hidratação, principalmente de crianças e idosos. E o restaurante Bom Prato está com um novo horário de atendimento. Com a mudança, os períodos de almoço e jantar foram reduzidos. Confira. O Bom Prato de Cubatão está atendendo em novo horário. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, sendo café da manhã, das 7 às 9 horas da manhã, com limite de 300 refeições. Almoço, das 10h30 da manhã à 1h da tarde, com limite de 1.200 refeições. E o jantar, a partir das 5 horas da tarde, com limite de 300 refeições. Com a mudança, alguns horários de atendimento foram reduzidos pela metade, como o do almoço, que passou das 10h da manhã às 3 da tarde, para as 10h30 da manhã até a 1h da tarde. O horário do jantar também foi alterado. Antes, o atendimento acontecia das 5 da tarde até as 7 da noite. Agora, ele será feito a partir das 5 da tarde até o limite de 300 refeições. De acordo com a imprensa da Prefeitura de Cubatão, a alteração foi uma decisão da Secretaria de Assistência Social. O restaurante Bom Prato fica na Rua José do Pinhal, sem número, no centro de Cubatão. 18 horas e 28 minutos e vamos falar de esporte aqui no Últimas Notícias. A equipe feminina de voleibol de Cubatão gradativamente está voltando às atividades. O Austin Luiz foi até o Centro Esportivo Armando Cunha, onde acontecem os treinos, e nos traz mais informações. O esporte no mundo parou devido à pandemia do coronavírus. A cidade de Cubatão também tomou todas as medidas de segurança para combater o vírus. O voleibol feminino, que vinha numa crescente muito boa, se viu obrigado a parar. Mas agora, gradativamente e com todo o esquema de segurança, aos poucos, as meninas do voleibol estão retomando as atividades. O ano passado, em 2019, em 2020, aliás, quando começou a pandemia, a gente estava já com treinamento desde janeiro. A gente já havia participado de um torneio no Sesc. Em fevereiro, nós retomamos os treinos. Quando entrou março, nós tínhamos que parar. Depois disso, não nos encontramos mais. Estamos nos revendo praticamente pela primeira vez hoje. Estávamos com o objetivo de ir para o Guarujá participar de um torneio. Um torneio beneficente que nos convidaram. Então, essa foi a nossa motivação. É um motivo para a ação para a gente poder se reencontrar e tentar agora a retomada a partir dessas próximas semanas. Segundo a técnica Luciana Bertagnoni, o trabalho sério em busca de novas atletas e resgatar as que continuaram, terá que acontecer. É, a gente está tendo que resgatar algumas meninas. A gente tem uma menina até que se casou. Então, nesse tempo, houve muitas mudanças nas vidas delas. Algumas saíram da cidade, outras começaram a trabalhar. Uma delas se casou. Então, a gente está resgatando, recomeçando, de certa forma, com algumas. Mas a grande base permanece. Isabela Luíza, de 17 anos, está na equipe desde 2016. Em 2019, antes da pandemia, ela sagrou-se campeã regional de vôlei de praia e está empolgada para voltar aos treinamentos. Ah, estou muito feliz. É algo que a gente esperou desde o começo do ano passado. Parou de repente. A gente estava numa pegada muito boa no começo de 2020. A gente tinha muitos campeonatos. E parou de repente. A gente ficou meio surpresa, mas não tinha jeito. Tinha que parar para o bem de todos. E agora, voltando, a gente vai voltar à mesma pegada do começo do ano passado. A focar nas competições de novo. Se tiver alguma competição, a gente vai se esforçar. Vai dar o nosso máximo. E é isso. Dessa forma, então, nós encerramos as últimas notícias dessa segunda-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri